E aí galera, Mirabo aqui, bem-vindos a outro Headstone Tutorial, a parte 2 que eu vou explicar um pouco mais sobre a lógica da Headstone, beleza? Então, no episódio passado eu pedi pra vocês começarem a construir algumas coisas, se vocês puderem, e vocês talvez tenham chegado nesse ponto aqui. O que é isso? Vocês praticamente ligaram essa Headstone nessa, sendo que isso era pra ser uma coisa e a parte de baixo era pra ser outra. Mas o que aconteceu? As duas acabaram se ligando, isso é muito ruim, eu quero que vocês não façam isso na Headstone, cara. Porque nenhum desses blocos tá energizando nenhum desses blocos em volta. Se você ligar a Headstone, vou botar como exemplo aqui pra ativar, se você ligar essa Headstone, nenhum desses blocos vão ser ativados. Os únicos que vão ficar energizados são aquilo que eu disse, o bloco que está energizando um bloco que vai energizar o outro. Só assim que vai funcionar, desse jeito não funciona. Ou seja, se essas duas... se essas duas linhas de Headstone, a parte de cima e a de baixo, se ligarem, pode dar completamente uma falha no seu sistema. Ou seja, você não vai conseguir o que você queria. Tem um jeito de separar os dois sinais, que é colocando um bloco entre eles. Se você ver direitinho, vai cortar totalmente o sinal. Mas você tem que fazer com tudo, porque se uma Headstone ligar na outra, já vai comprometer o sistema inteiro. E é assim que funciona. Beleza? Aí vira dois sistemas em vez de um sistema grudado no outro. Hoje eu vou ensinar pra vocês as várias propriedades que a Headstone Torch tem. Porque não é só uma, ela não só manda energia constante, mas ela tem várias propriedades que são completamente essenciais na Headstone. Então vamos começar. Primeiro, ela transfere energia para cima. Ou seja, ela não transfere energia para baixo, não importa onde esteja. Esse bloco não está sendo energizado. Tipo, esse aqui não está sendo energizado, nem a pau. Mas, os que estão sendo são esse, 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 esse e esse. Que ela manda energia diretamente para cima. Se eu botar uma Headstone aqui, ela vai ativar. É a mesma coisa que eu usei para testar todos os sistemas aqui. Ela consegue energizar um bloco que consegue energizar uma Headstone. E da mesma forma, consegue energizar em todas as direções. É claro que só não consegue energizar na diagonal, lógico. Porque nenhum sistema consegue energizar uma diagonal, beleza? Agora, a outra propriedade da Headstone Torch é que ela pode ser apagada. Como assim? Vamos usar como exemplo... Deixa eu limpar aqui o terreno, beleza. Tem o bloco, e ele está em... opa, em cima de um bloco. E depois tem outro aqui, e está saindo o sinal dela. Beleza? Está indo, sei lá, para uma lâmpada. Como é que eu faço para apagar ela? Eu tenho que energizar o bloco que ela está em cima. Ou seja, esse bloco aqui deve ser energizado. Se eu pegar uma alavanca e fizer isso, ela consegue apagar... Opa! Ela consegue apagar a tocha. Eu posso também ligar Headstone e ir de longe mesmo. Apagar a tocha de longe. Isso se chama uma porta E. Ou uma porta End, para quem é do inglês. O que significa? Se o Input for verdadeiro, ou seja, se a alavanca estiver ligada, o Output vai ser falso. Eu posso colocar ela no canto aqui também. Esse bloco ainda vai estar segurando ela. M70. Esse bloco ainda vai estar segurando ela. Ou seja, se eu energizar esse bloco, ela ainda vai ser desligada. E mesmo nesse formato, ela ainda vai estar energizando esse, esse, esse e esse bloco. Agora um glitch que vocês podem fazer, de certa forma, que vocês vão achar estranho, que vocês vão passar por isso ainda, é isso. Não façam isso, beleza? Isso é chamado de Random Clock. O que acontece? Essa Torch está mandando energia para esse bloco, que vai mandar energia para essa Headstone, que vai mandar energia para esse bloco, que vai desligar a Torch. Mas que ao mesmo tempo vai desligar a energia aqui, que vai desligar a energia da Headstone, que vai desligar a Torch. Mas que vai fazer ela ligar de novo, porque não tem nada... Você entendeu, né? Ou seja, isso funciona. E isso não. Beleza? Então tentem não... Não fazerem esse glitch. Não é bem um glitch. É só uma quebra no sistema da Torch, beleza? Ou seja, como eu disse, aqui vocês podem ver que a alavanca está desligada. Então o input vai ser verdadeiro. A lâmpada está acesa. Mas se eu flipar ela, ligar a alavanca, ela vai desligar. Isso parece meio inútil, mas isso é o básico de vários outros mecanismos, cara. Agora vamos para a outra porta lógica, que é a porta End. Que na verdade a outra era a porta Note. Eu falei errado, desculpa. Nessa porta precisa de dois inputs. Como assim? Vou dar um exemplo. Duas alavancas. Só um exemplo, só para vocês verem como a porta Note funciona. Isso daqui é uma porta Note. Ou seja, se isso for verdadeiro, isso é falso. E aqui a mesma coisa. Se isso for verdadeiro, isso é falso. Mas o que acontece se a gente ligar os dois? E depois puxar a redstone para cá. E ligar. As duas alavancas estão desligadas. Se eu ligar uma, ainda não vai funcionar. E se eu ligar a outra, vai funcionar. Mas se eu desflipar uma, ela funciona de novo. Qual que é o caso aqui? As duas alavancas tem que estar ativadas. Para que a lâmpada apague. Se não, não vai funcionar. Não importa se tem uma só. As duas tem que estar flipadas. E é lógico que o input não precisa ser alavancas. Vamos mostrar um exemplo de como você poderia fazer isso para uma porta secreta. Aqui eu tenho um sistema básico, só para mostrar para vocês como é que funcionaria mais ou menos. Aqui temos dois inputs diferentes. Uma alavanca e uma pressure plate. Se eu ativar a alavanca, essa porta não vai abrir. Se eu pisar aqui, ela abre. Por quê? Porque a alavanca já vai estar flipada. Ou seja, se ela estivesse desligada e eu pisasse na pressure plate, ela não funcionaria. Porque os dois inputs tem que ser verdadeiros. Ou seja, a alavanca tem que estar flipada e você tem que ir em cima da pressure plate. Aí o cara vai tentar entrar. E beleza. Mas aí você se pergunta, e se eu tentar passar? Às vezes a porta fecha na sua cara. Ou seja, se você botar a pressure plate um pouco mais longe, não vai dar tempo do cara chegar. Então, o que você usa? A propriedade da pressure plate. Taca um item e passa. Porque o item vai ficar lá infinitamente. E beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona exatamente. Deixa eu desflipar isso. Beleza. Essa pressure plate tá num bloco que está sendo energizado quando eu piso nela. E embaixo desse bloco tem redstone. Essa redstone é energizada toda vez que eu piso na pressure plate. Ela viaja pra cá e tromba nesse bloco que está segurando a torte. e isso faz a torte apagar. Dessa forma. Se eu sair, ela acende. Mas qual que é a lógica aqui? Essas duas tortes estão acendendo essa redstone. Estão mandando sinal pra essa redstone. Mesmo que eu apagar uma, a outra vai continuar mandando. Então o único jeito de apagar esse sinal por completo é apagar as duas. Ou seja, se eu flipar essa alavanca, ela vai desligar uma. se eu pisar na pressure plate, ela apaga as duas. Que vai fazer esse sinal parar de fechar a porta e vai abrir. Aquele sistema expert é muito foda, cara. E é assim que funciona, cara. É lógico que você pode colocar essa pressure plate num lugar muito mais longe. Mas qual que é o sentido? Você tem que fazer a corrente elétrica do input chegar nesse mecanismo que é a porta AND. Ou seja, AND significa os dois inputs tem que ser verdadeiros pra que o output seja verdadeiro. O output é o que você quer que aconteça. A porta só vai abrir que é a verdade que você quer quando os dois inputs forem verdadeiros. Ou seja, às vezes o cara que não sabe pode chegar aqui e ficar tentando flipando a alavanca, mas ele não vai dar nada, tá ligado? Não importa quantas vezes você flip, não vai dar certo. E se tiver desligado e o cara pisar aqui também não vai dar certo. e se o cara flipar e abrir ele vai tentar passar mas não vai dar tempo. Pra isso você tem que saber conhecer um pouco as propriedades dos seus inputs que se você tacar um item nela ela vai ficar aberta por um bom tempo até o item sumir. Mas se você flipar aqui de qualquer jeito a porta vai fechar e abrir como se fosse a alavanca ligada diretamente na porta. Beleza. Eu acho que foi isso só por hoje. Foi pouca coisa, só pra ensinar um pouco sobre as portas lógicas e sobre a Headstone Torch. É lógico que ainda tem várias lógicas pra você usar com ela. Mas antes de eu ir embora eu queria deixar uma nova técnica pra vocês. Se você já tentou transferir Headstone para cima você deve ter feito mais ou menos um bagulho assim. Numa forma de espiral só pra Headstone ir subindo. Certo? Eu vou mostrar pra vocês um jeito de usar a propriedade da Headstone Torch pra subir com muito mais facilidade e mais economia. Primeiro tira tudo. Tira tudo. Vai ser assim. Você vai sempre querer desligar e ligar. Então o que você faz? Bota a alavanca aqui pra desligar e ligar. Bota uma torche aqui. Sobe um um bloco uma torche. Essa torche vai estar apagada porque essa torche está acendendo esse bloco que vai apagar ela. se você flipar aqui tipo quando fosse pra desligar vou usar como exemplo aqui já vou colocar a lâmpada. Se você desligar essa torche não vai estar eletrizando esse bloco que não vai precisar apagar essa torche então ela vai acender. E se eu apagar essa torche acende de novo e tal. O natural da tocha é que ela fique acesa. Se alguma coisa vier e opa e negue essa propriedade dela ela vai apagar e não vai transferir energia de jeito nenhum só se ela acender de novo. E é assim que funciona a redstone torche. Ou seja você pode fazer um bagulho do tamanho que você quiser. Você pode ir subindo mas sempre lembre-se que número ímpar não dá muito certo. Sempre o número par de tochas aqui tem cinco né. Falar a verdade tanto faz. A última tocha ainda vai mudar ou seja é assim que se sobe verticalmente no Minecraft com redstone beleza. Então é isso galera valeu já está escurecendo aqui pôr do sol valeu galera e esse foi o tutorial de hoje e falou